Um homem foi morto a pauladas na cidade de Sarandí. O corpo foi encontrado na manhã deste domingo por crianças que brincavam no terreno ao lado, na Rua dos Emigrantes, no Jardim Verão. A polícia militar e o Instituto de Criminalística foram acionados. Segundo informações da perícia, Newton Bezerra dos Santos, de 27 anos, teria sido espancado até a morte. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Maringá. A polícia civil de Sarandí iniciou investigações para identificar e prender os autores do crime. A polícia chegou no local aqui, fez o isolamento e chamou a polícia civil. Agora estão sendo feitas as investigações para ver como aconteceu esse crime. Mas foi bem violenta a morte, muitas marcas no corpo. Ainda não sabemos se foi nessa noite ou em algumas noites atrás. O corpo com rigidez capavelica, bastante ferimentos na face, cabeça, costas, com indicativo de ter sido provocado por instrumento contundente. Doutor, quem tiver alguma informação, tenha passado por aqui, viu alguma coisa suspeita, pode ligar para a polícia. Exatamente, a gente conta com informação da população para esclarecer mais o município. Doutor, quem tiver alguma informação, pode ligar para a polícia civil de Sarandí. Doutor, quem tiver alguma informação, pode ligar para a polícia civil de Sarandí. Doutor, quem tiver alguma informação, pode ligar para a polícia civil de Sarandí. Doutor, quem tiver alguma informação, pode ligar para a polícia civil de Sarandí. Doutor, quem tiver alguma informação, pode ligar para a polícia civil de Sarandí. Amém.